Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops de hoje A expressão que eu selecionei para nós é Living and Learning É, sabe aquela música lá? Vivendo, aprendendo, jogando... Então, é Living and Learning, minha gente Living and Learning significa vivendo e aprendendo Então, vamos aos exemplos Like everyone, I keep living and learning Então, como todo mundo, eu sigo vivendo e aprendendo This is what everyone needs for living and learning Isso é o que todo mundo precisa para viver e aprender The dialogue of life involves simply living and learning O diálogo da vida envolve simplesmente em ir vivendo e aprendendo Nossa, esse foi o Drops mais filosófico que eu já fiz, não é verdade? Eu vou deixar algumas músicas que eu achei para vocês E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops Um abraço!